Três veículos que foram roubados aqui em Caruaru foram recuperados pela polícia militar. A picape Hilux e um veículo que acaba de ser recuperado, né? Essa picape foi localizada pela manhã próximo ao residencial Luiz Bezerra Torres. Enquanto que um Fiat Uno que ainda está aqui na prancha do caminhão, né? O reboque, né? Esse veículo foi tomado de assalto na mesma situação e também foi localizado ali nas imediações do residencial Luiz Bezerra Torres. Mas a GE Maria da Penha conseguiu recuperar este veículo Cobalt de cor branca, aliás, de cor prata. Esse carro foi tomado de assalto ali próximo ao posto Pichilau, que fica ali depois do sítio Vasco, área rural aqui de Caruaru. Foi na BR-232 indo para Bezerros, né? Rodovia que liga o interior à capital pernambucana. S. Medeiros, esse Cobalt, vocês recuperaram ele, foi aqui já dentro da cidade, né? Boa noite, positivo. A gente recebeu informações da equipe da Forte, do Sargento Araújo, que possivelmente teria esse Cobalt, estaria com gestão de roubo-furto lá no bairro do Salgado. Quando fizemos deslocamento, localizamos ele na rua Cardeal, na rua Cardeal Arco Verde. E entramos em contrato com o proprietário, ele informou que estava vindo aqui para a feira da Sulanca. Quando parou nas proximidades do posto Pichilau, dois indivíduos armados realizaram o roubo. Inclusive, a gente vê que aparentemente o carro está intacto, né? Pelo menos a parte de fora aqui a gente não vê nenhuma avaria, mas levaram alguma coisa. Um carrão desse eu imagino que tinha um som bacana. Levaram alguma coisa? O som, por exemplo? Positivo, positivo. Ele está intacto. Quando entramos em contato com o proprietário, mandamos fotos, ele disse que realmente não teve nenhuma avaria. O que foi roubado foi um celular da filha dele, que estava no interior do veículo. Mas fora isso, o carro está impecável. Eles deixaram naquela rua, o carro estava aberto, justamente para ver se tinha algum GPS ou algo, se o dono vinha buscar. Pô, rapaz. E bacana, né? Que vocês conseguem recuperar esse veículo. O cidadão veio para Caruaru e fica aí o alerta, né, S. Medeiros? Tem que ter muito cuidado, parar numa pista para uma necessidade fisiológica, fazer um pipizinho. A recomendação não é essa. Pare no posto de combustível, né? Positivo, positivo. Principalmente com a volta das feiras, a bandidagem fica muito atenta a isso. Sabe que o fluxo aumenta de visitantes na cidade e infelizmente eles estão mesmo sempre alerta para realizar esse tipo de roubo. E vocês, quando chegaram aqui na delegacia, né, já se surpreenderam aqui com essa picape Halux, que também foi tomada de assalto de ontem para hoje. E na situação, é um outro veículo, um Fiat Uno, né, também foi tomado de assalto. Esses dois numa mesma situação. Informação do rapaz aqui, que chegaram na casa do empresário, exigindo que ele entregasse 80 mil reais. Ele disse, você não dá nada, eu vou achar 80 mil reais. Está chovendo dinheiro, não. Aí os caras foram, levaram os dois veículos dele. Positivo, positivo. A gente não tinha tomado ciência ainda dessa situação, mas é um caso complicado. Infelizmente, o Cararó é uma cidade muito grande, que gira um dinheiro com vários empresários, solanqueiros. Então, a bandidagem fica muito visando essas situações deles. Além do SD S. Medeiros, quem mais na sua ação que resultou aí na recuperação deste Cobalt? Foi a SD Angélica Maria. Inclusive, o carro que é de Abreu e Lima, Grande Recife, né? Positivo, positivo. O dono, entramos em contato com o dono e ele disse que amanhã a gente estará aqui, recebendo o veículo na Polícia Civil. Pois é, bandidagem, está aí o recado, né? Aqui vocês podem até aprontar, mas em questão de minutos a polícia consegue recuperar. E ainda bem que vocês não foram presos. Ainda bem para vocês, mas logo, logo poderão ser presos pela polícia militar aqui na região de Caruaru, gerando na alta. Abraço forte para todo mundo, que a gente queria mesmo, era esses bandidos enjaulados, queria eles presos aqui em Caruaru. Mas é questão de tempo, né, Medeiros? Positivo, questão de tempo. Eles pensam que eles podem ter ganhado hoje, mas amanhã eles caem. Bom, ganharam em parte, né? É, em parte. Não ficaram com os objetos das vítimas? Positivo, positivo. Estão com a liberdade ainda, mas futuramente eles vão cometer outro delito no qual eles irão cair. Ok, está aí, né? O recado do policiamento militar aqui de Caruaru. As imagens são de Matheus Rodrigues, ao vivo, a de Elson Galvão.